Item 9, processo 48.551.19.2015.59. Requerimento administrativo interposto pela Transenergia São Paulo S.A. com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 24 de 2009, Anel. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Em 8 de maio de 2009, foi realizado o leilão 1-2009, e destinado a contratar o Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica mediante outorga de concessão, incluindo construir, operar e manter as instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interregado Nacional. E o lote G desse leilão era composto pela substração Itatiba, em 500 para 138 KV, com 2.400 MVA. Foi arrematado pelo consórcio Transenergia, formado pela J. Maluseli, com 25,5%, Furnas, com 49%, e pela Delta, com 25,5%, com deságio de 21,32%, lá no certame, em relação a RAPTETO desse lote. E o consórcio vencedor, então, do leilão, criou a Transenergia São Paulo S.A. TSP, sociedade de propósito específico, qual assinou o contrato de concessão número 24, em 19 de novembro de 2009, com prazo para a entrada em operação comercial das instalações objeto do lote G, de 22 meses, ou seja, até 19 de setembro de 2011. E as instalações entraram em operação comercial em 30 de agosto de 2012, conforme o TLP para a operação comercial provisória, portanto, com 346 dias de atraso. E por meio do alto de infração número 74, de 2013, lavrado em 5 de setembro, a SFE aplicou a Transenergia multa de R$ 4.681,00. E segundo a exposição de motivos do alto de infração, o empreendimento entrou em operação em 25 de agosto de 2012, totalizando 341 dias de atraso, dos quais a TSP comprovou, não ser de sua responsabilidade, o total de 253 dias, sendo 174 devido ao atraso da emissão da declaração de uso de solos da Prefeitura de Valinhos, e 79 demais devido à necessidade de autorização provisória das instalações emitidas para a Secretaria de Obras e Meio Ambiente Itatiba. E pelo despacho 1772, então, de 2 de julho de 2015, a diretoria da ANEL decidiu não conhecer a já vista a interpretividade do recurso administrativo interposto pela Transenergia, e de ofício reduzir a multa imposta no alto de infração para R$ 2.000,00 a serem recolhidas, então, pelo atraso da linha. E em 25 de maio, a Transenergia pagou a multa, e em 18 de junho, o processo foi encerrado por meio do termo de encerramento do processo administrativo punitivo número 1011, de 2015. Em 15 de outubro de 2015, a Transenergia apresentou petição administrativa na qual solicitou a recomposição do prazo de exploração das instalações de transmissão por 253 dias, conforme a excludente responsabilidade já reconhecida pela SFE ANEL, com pós-tergação do termo final do contrato de concessão 24-2009, considerando 253 dias para 22 de maio de 1940. E, alternativamente, ao disposto no item A, a readequação da RAP do empreendimento, de modo a compensar financeiramente a requerente por não receber RAP nesses 253 dias de atraso. Por intermédio do ofício 971, a SCT, de 30 de novembro, a SCT, então, solicitou à Transenergia esclarecimento sobre o pedido apresentado e a vinculação deste ao contrato de concessão nº 24. A Transenergia o fez em 9 de março, reiterando os argumentos da petição protocolada em 15 de outubro de 2015. E requeriu, então, a utilização de sua qualificação hora indicada, a juntada de cópia de procuração e anexo, houve uma regularização processual na representação da empresa. E, no parecer da Procuradoria da NEL, de 13 de abril de 2016, a Procuradoria Federal, então, analisou o processo e concluiu que o pleito de prorrogação de prazo de outorga formulado pela Transenergia deveria ser instruído pela SCT, decidido pela diretoria e, posteriormente, remitido ao Ministério de Minas e Energia para a decisão final, em observância do artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Com relação ao pleito de revisão da RAP, a Procuradoria opinou pelo interferimento. E, mediante o Memorando 92, de 4 de abril de 2016, a SCT solicitou à SFE a confirmação dos dias de atraso da Prefeitura de Valinhos e a informação da data de protocolo do pedido de licença da Prefeitura de Itatiba. A fiscalização da ANEL, então, pelo Memorando 254, de 6 de junho, esclareceu que os 253 dias não considerados para efeito punitivo apresentados na exposição de motivos do AI-74 foram calculados da seguinte forma. Uma dessas certidões municipais de uso do solo, a de Valinhos, constante da Folha 105 e 106 dos Altos, do processo de fiscalização, somente foi obtida em 2 de julho de 2010. A SFE considerou essa certidão como referência de obtenção do EAS, uma vez que a transmissora não apresentou esse documento, que, segundo ela, foi obtido 15 dias depois. E aqui a fiscalização saiu, então, explicando como compôs o prazo para chegar aos 253 dias. A superintendência acrescentou ainda que, após o alto em fração 74, e aqui é uma informação relevante, passaram a adotar nova metodologia considerando não mais os prazos previstos no contrato de concessão, mas sim os constantes em dispositivos legais dos órgãos responsáveis pelos licenciamentos, alinhada com o parecer da Advocacia Geral da União nº 3, de 4 de fevereiro de 2015, segundo o qual a fiel observância por parte dos órgãos ambientais aos prazos legais estabelecidos não configura atraso no licenciamento ambiental. Informou ainda que, pela nova metodologia, considerando os prazos previstos na Resolução CONAMA 273 e na Instrução Normativa 184, de 2008, vigente à época em que foi licenciado o empreendimento da transenergia, não haveria atraso no processo de licenciamento que pudesse ser, então, abonado da concessionária por efeito punitivo. Portanto, todo o atraso seria considerado para punição. E a fiscalização concluiu que a análise da fiscalização é realizada sob a ótica do processo punitivo nos termos da Resolução 63. E, nesse contexto, as sanções são impostas somente quando há convicção quanto à responsabilidade do agente em relação à conduta irregular. Dessa forma, os dias de atraso eventualmente não considerados para efeito punitivo não implicam em excludente de responsabilidade. Não é uma associação direta. E pela nota técnica 222, de julho de 2016, a SCT recomendou conhecer do requerimento administrativo interposto pela transenergia para, no mérito, negar-lhe o provimento. E a medida provisória 735, que foi publicada no Diário Oficial em 23 de junho, também essa medida revogou o artigo 4 da Lei nº 13.203. Assim, a Procuradoria Federal, por intermédio de nova manifestação nos autos, em 1º de julho, pelo parecer 341, diante da revogação do artigo 4 da Lei nº 13.203, concluiu pela perda de objeto do pedido principal do pleito em voga, mantendo-se o entendimento firmado. Então, no parecer 1.66, de 13 de abril de 2016, quanto ao pleito de revisão da RAP. É o relatório. Procuradoria. Então, aqui trata-se de pedido de requilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, decorrente de excludente de responsabilidade reconhecido em processo punitivo. Então, pleiteia o agente a extensão do prazo da outorga, ou subsidiariamente a majoração de sua RAP. Em um primeiro momento, em relação ao pedido principal de alteração do prazo da concessão, a Procuradoria opinou no sentido de que os autos deveriam ser encaminhados ao MME, após a instrução da ANEL, por força do artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Todavia, tendo em vista a edição da MP, na medida provisória 735, de 22 de junho de 2016, que revogou expressamente o artigo 4º da Lei nº 13.203, a Procuradoria entende que, neste ponto, o pedido perdeu o objeto em razão da supervenência da nova norma, ou seja, não há suporte jurídico normativo para o envio dos autos ao Ministério. Já com relação ao pedido subsidiário de majoração da RAP, a Procuradoria entende que o fato de a fiscalização da ANEL reconhecer no processo punitivo que parte do atraso na entrada em operação comercial do empreendimento não é atribuível ao agente, não implica, por si só, no rompimento da equação econômico-financeira do contrato de concessão a justificar a majoração da RAP. A Procuradoria tem reiterado que a eventual justificação do atraso para efeito de penalidade administrativa não implica em reconhecimento automático de excludente de responsabilidade para efeitos contratuais e comerciais. Assim, a Procuradoria reitera os pareceres exarados nos autos, opinando pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo desnecessário o envio dos autos ao poder concedente. A Transenergia solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 24, 2009, mediante a recomposição do prazo de exploração das instalações de transmissão objeto do contrato por 253 dias, reconhecidos pela SFE como não imputáveis à concessionária no processo administrativo punitivo, o qual resultou na emissão do auto de fração 74, ou, alternativamente, então, a readequação da RAP. E ao analisar juridicamente os pleitos, a Procuradoria esclareceu que, a partir da Lei nº 13.203, de 2015, o reconhecimento de excludente de responsabilidade em caso de atraso na entrada em uma operação comercial de geradores e transmissoras, cuja consequência fosse prorrogar o prazo da concessão à autorização, passou a ser de competência do poder concedente. Caberia a ANEL instruir processualmente, recomendando ou não o reconhecimento da excludente e a prorrogação do prazo contratual, e, posterior, envio os autos ao poder concedente. A análise da Procuradoria no parecer 166 e da SCT na nota técnica 222 consideraram tal premissa. Ocorre que, com a revogação da Art. 4 da Lei nº 13.213, o pedido principal do pleito, a recomposição do prazo para a exploração das instalações de transmissão, objeto contrato de concessão 24, perdeu o objeto, segundo a Procuradoria. Passa-se, então, ao exame do pedido subsidiário de readequação da RAP do empreendimento, com a compensação pela redução em 253 dias do respectivo prazo de exploração, reconhecidos pela SFE como não imputáveis à concessionária quando da emissão do alto de infração 74. A esse respeito, a fiscalização conduzida pela SFE, que resultou na lavatura do alto de infração 74, concluiu que o atraso na entrada em operação comercial das instalações de transmissão foi de 341 dias em relação ao prazo previsto no contrato. Desses, 253 foram entendidos como alheios à vontade de concessionária e 88 sua responsabilidade. Destaca-se que, conforme consta do relatório que precedeu essa fundamentação, a SFE, ao se manifestar sobre os critérios utilizados para considerar atragias de atraso não imputáveis à transenergia, afirmou que, após o alto de infração 74, passaram a adotar nova metodologia para as análises desse tipo. E, segundo essa nova metodologia, não haveria atraso no processo de licenciamento que pudesse ser abonado da concessionária para punição, com base nos prazos previstos na Resolução Conama 273 e na Instrução Normativa 184, vigente na época do licenciamento. E, portanto, os 341 dias de atraso seriam considerados para punição. A diretoria da ANEL, em diversos processos, firmou o entendimento de que o eventual reconhecimento das justificativas no processo punitivo, resultante da aplicação de multa por atraso na entrada em uma operação de linha de transmissão, não implicaria reconhecer o rebatimento direto no processo comercial contratual, por se tratar em áreas distintas. No contrato de concessão 24 de 2009, prevê que a demora na obtenção da licença ambiental por ato atribuível ao poder concedente pode autorizar, eventualmente, alteração no cronograma de explotação da obra e também afastamento de penalidades, porém, não implica reconhecer a administrativamente excludente responsabilidade e não enseja equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Está disposto na cláusula 5ª. Subcláusula 6ª e subcláusula 5ª também. E, nesse sentido, a diretoria da ANEL, na deliberação do pleito de equilíbrio econômico-financeiro semelhante, que foi o caso da AN, acolheu a conclusão do diretor jurosa, que dizia que não se confunde com o reconhecimento administrativo de exclente de responsabilidade e não excede o equilíbrio econômico-financeiro ou atraso na conclusão das obras imputáveis, no caso da AN, no processo punitivo. Assim, o fato de fiscalização do ANEL ter reconhecido que parte do atraso da entrada na operação comercial do empreendimento poderia não ser atribuído à transmissora pode afastar ou reduzir a penalidade por atraso na obra. Porém, não gera o rompimento da equação econômico-financeira do contrato nem exime a concessionária de assumir os riscos decorrentes da situação. Para caracterizar o rompimento da equação econômico-financeira é necessário haver diversos requisitos entre os quais se destaca a imprevisibilidade do evento e o desequilíbrio contratual, além de ser extraordinário a serem discutidos no parágrafo seguinte a esse voto. O equilíbrio econômico-financeiro correspondente à equivalência entre os encargos e as retribuições oriundos do contrato administrativo. Modificadas as condições iniciais da vença, havendo encargos adicionais ou benefícios que extraporem a previsão no contrato, é necessário restabelecer o equilíbrio inicial. A Procuradoria Federal apontou três requisitos necessários para recompor a equação original. Em primeiro lugar, teria de se comprovar a quebra da equação econômico-financeira mediante a comprovação entre as projeções originais estabelecidas pela administração com base nas informações apresentadas à época da licitação sobre a execução realizada pelo licitante vencedor. Em segundo lugar, teria de se comprovar que essa frustração derivou da ampliação dos encargos e ou da redução dos benefícios originalmente previstos. Em terceiro e último lugar, deveria evidenciar-se que as ampliações dos encargos e ou redução do benefício configuravam eventos extraordinários, imprevisíveis ou de efeitos incalculáveis. Assim, com fatos extraordinários, haveria a possibilidade, então, de rever as condições contratuais inicialmente pactuadas, a fim de promover o reequilíbrio entre os encargos e as retribuições. E dessa forma, apenas os eventos decorrentes do chamado risco extraordinário desejariam recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Os riscos normais, inerente à atividade empresarial, não se enquadrariam nessa hipótese. Com efeito, nem todo o desequilíbrio da equação econômica do contrato de concessão também desejaria a sua recomposição, pois o concessionário, como todo agente privado, que procurasse lucro estaria sujeito às inconstâncias inerentes à gestão empresarial. Ou seja, o risco do negócio é uma das características do contrato de concessão de serviço público. Isto é, o vencedor da licitação deve saber que, ao assinar o contrato de concessão com o poder público, assumirá riscos financeiros e comerciais associados ao projeto, a construção do empreendimento, a manutenção, a operação e também a prestação de serviço. As condições de participação do certame legislatório de empreendimentos de transmissão de energia relativas ao processo de acessamento ambiental são estabelecidas no edital, nas cláusulas do contrato de concessão de conhecimento prévio dos proponentes, que devem avaliar, entre outros aspectos, os riscos inerentes às questões ambientais e aos possíveis embargos judiciais. Assim, conforme observado pela SCT, o empreendedor teve a oportunidade de avaliar e precificar os riscos e as eventuais variações na prestação de serviço, e mesmo assim ofereceu proposta com deságio de 21,32%, o que reforça o fato que tinha consciência das condições a que estaria se submetendo. O edital estabelece que a RAPA ofertada pela transmissora vencedora no certame deve ser suficiente para garantir o equilíbrio econômico-financeiro dentro das condições estabelecidas no contrato, ou seja, deve remunerar a depreciação dos investimentos definidos no edital, o custo de OIM das instalações de transmissão ao longo do período do contrato, bem como observar eventuais situações que podem não refletir a realidade do mercado ou os aspectos intangíveis ou imponderáveis quando da realização do leilão. A RAPTET do leilão, por sua vez, foi construída a partir da examinativa das partes que deveriam compor a receita da transmissora, dentre elas o custo de operação e manutenção. E o deságio referente à receita TETO, ofertado pelos pretendentes à concessão, evidenciam a capacidade da empresa de estruturar modalidades de financiamento e consórcio de modo a obter ganhos não só na implantação, como também na manutenção dos ativos de transmissão. Além disso, os componentes são majoritariamente empresas atuantes no segmento, com capacidade de obter ganhos de escala não considerados pelo anel na determinação da RAPT. É fato que a concessionária, antes de participar do leilão, tinha conhecimento das suas responsabilidades e das condições locais necessárias à prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, que poderiam influenciar o prazo e o custo do serviço. Ou seja, tinha a concessionária pleno conhecimento dos requisitos exigidos no edital, considerados na elaboração de sua proposta, na elaboração do projeto e na construção, operação e manutenção das instalações. Ao assumir esses compromissos, após conhecer as condições indicadas nos documentos do edital, com elas concordar e apresentar a proposta com 21,32% de deságio em relação à RAPTETO fixada no leilão, a transenergia, então, teve uma assunção grande de risco. E tais atividades empresariais, frisa-se, a recompensa estão intimamente atreladas aos riscos e às incertezas. E, nesse caso, a avaliação empresarial determinou o resultado final da concorrência, afastando do certame outros proponentes que, ao apresentarem ofertas com menor deságio, teriam provavelmente precificado de forma mais cautelosa os riscos e as incertezas, às horas, alegadas pela transenergia, para ensejar a repactuação do contrato. Do setor elétrico, são frequentes os casos em que os empreendimentos do segmento de geração de transmissão apresentam dificuldades na obtenção de licenciamento ambiental e na regularização de embargos fundiários. Não se pode dizer, portanto, que a situação apresentada pela transenergia, na qual as prefeituras de Valinhos e Itatiba gastaram mais tempo que o esperado pela concessionária para emitir as respectivas licenças para a instalação da substituição, era imprevisível. O exame do contrato de concessão indica que, dentre as obrigações atribuídas à transmissora, está a doação das providências necessárias no órgão ambiental para obter respectivos licenciamentos, conforme a cláusula transcrita. Aí eu transcrevo a décima subcláusula da cláusula quarta. E, nesse contexto, entende-se, então, que o concessionário de serviço público deve suportar os riscos ordinários associados à construção de seu empreendimento, à operação e à manutenção, e, inclusive, a obtenção de licenças ambientais necessárias a cada uma das fases de projeto. Além disso, os fundamentos utilizados pela concessionária para embasar o pedido de equilíbrio econômico-financeiro não configuram causas para realizar qualquer espécie de revisão contratual, pois o risco ambiental se insere no contexto do risco ordinário assumido em razão da atividade desempenhada. Conclui-se em concordância com uma manifestação da SCT e da Procuradoria Federal na ANEL que não há motivos para acolher o pedido de equilíbrio econômico-financeiro mediante a revisão da RAP requerido pela empresa, pela Transenergia. Assim, senhores diretores, com a aponência de fundamentação e o concessionário do processo 48.500.00.51.19.2015-59, voto por negar o aprovimento da solicitação de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transmissão 24.2009, celebrado com a Transenergia. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que está bem respaldado, tanto no voto do relator como no comentário da Procuradoria, que realmente não, acho que nós já reiteramos isso aqui várias vezes, não há como, porque confundir, num eventual processo punitivo, aceitar a justificativa do atraso, eventualmente até porque ali o agente foi diligente, portanto, aceita a justificativa para atenuar, para a dosimetria da multa, não há como confundir isso com a aceitação de excludente de responsabilidade para outras finalidades, quer seja a aplicação de parcela variável, quer seja para a própria análise de equilíbrio econômico-financeiro. Então, são processos analisados com enfoques diferentes, não há como transportar uma avaliação feita no âmbito de um processo para outro, até porque são autoridades que fazem essa análise e decide autoridade diferente, inclusive com um nível hierárquico diferente. Então, acho que está muito bem abordada a questão aqui, para que não... Esse tipo de argumento tem sido recorrente, mas a gente também tem sido, de maneira insistente aqui, deixado claro que não prospera essa tese. Eu também queria fazer uma observação na importância da sinalização que nós estamos dando nesse voto. Na hora que o empreendedor, uma vez definida a RAP, quer dizer, ele sabe qual seria o preço do teto que a administração estaria disposta a pagar. E aí, ele apresenta um deságio de 21,32%, significa dizer que ele deixou na mesa aí por quase que uma boa quantidade de dinheiro. E, evidentemente, a sensação, depois que nós chamamos de a maldição do vencedor, né? Então, ele vence, e a partir daí vê que deixou o dinheiro na mesa e, consequentemente, o que é que pode ser feito para recuperar? Então, o que nós estamos dizendo nesse voto é o seguinte, olha, é risco, houve o risco, houve um deságio relativamente grande e não há porquê, depois do certame, se alterar RAP. Então, evidentemente, esse voto, entre outras questões que foram levantadas, eu destaco a importância dessa sensação que nós estamos dando, porque não tem porquê mergulhar, ganhar e depois tentar conseguir uma nova renegociação para a RAP, porque aqui a gente não cabe a renegociação. A RAP está definida, portanto, é um risco a ser assumido pelo empreendedor. É isso que você fala, quer dizer, além de essa ideia da maldição do vencedor, deixar dinheiro na mesa, e ele poderá ter deslocado outros concorrentes. Não faz sentido ele vencer, até com um deságio dessa grandeza, e depois pleitear uma revisão de RAP, de um contrato já firmado, que poderia ter, caso não houvesse esse deságio, ter alterado o resultado do próprio leilão. Então, isso, portanto, realmente essa questão que você fala do sinal é importante, porque nos interessa, é claro, contratar e nos interessa a modicidade tarifária, mas, igualmente, muito relevante, muito nos interessa, é entregar o que foi objeto da contratação. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora decidiu por negar provimento à solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transmissão 24-2009-ANEL, celebrado com a Transenergia São Paulo, ACTSP. Próximo item. Transenergia São Paulo, Obrigado.